É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Olá querida alma, querido amigo, querida amiga, aqui presente no canal Três Arcanjos. Hoje vamos unir as nossas orações buscando a intervenção de Deus, Pai Todo-Poderoso, de São Miguel Arcanjo, nosso protetor, a intervenção dos seres da luz. Nosso corajoso defensor celeste amigo, São Miguel, vamos pedir a ele que venha em nosso auxílio atendendo as nossas necessidades imediatas e sendo aquela justiça divina que abre os nossos caminhos, que nos ajuda a prosperar e que faz da nossa vida uma vida mais plena e mais feliz. E falcão com vocês nesse momento especial de oração. Que São Miguel Arcanjo nos revista com a sua armadura da justiça divina, que abra todos os nossos caminhos e que permita que sejamos Deus, fiéis, fortes combatentes, junto com ele, nessa batalha do dia a dia. Que o Senhor venha ao nosso socorro, guiando-nos nos momentos de dificuldade e provação e fortalecendo-nos mesmo nas situações mais dolorosas, angustiantes, na verdade, principalmente nessas situações, para que permaneçamos firmes diante de Deus, resistindo às artimanhas do inimigo. Conecte-se então comigo com a espiritualidade que habita no seu interior, adentremos agora no nosso santuário interior, buscando refúgio à sombra do Altíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visualize-se diante de uma bela paisagem, em um lugar sereno e calmo, só seu. Diante da luz sagrada, diante do poder da espiritualidade, diante da luz dourada de Cristo, diante da presença de Miguel Arcanjo, que te oferece proteção, amparo e paz. Estenda sua mão em direção a esse amor divino e aceite esse conforto, essa presença sagrada que agora te envolve. Gratidão, São Miguel Arcanjo, por sua presença, nesse momento de oração. Gratidão, querido Deus e Pai, por estar conosco, nesse momento de oração. Gratidão, por nos circundar com esse maravilhoso poder. Nenhum mal pode nos tocar. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos na vitória. O inimigo tenta nos amedrontar, tenta nos desanimar, mas estamos revestidos da sua glória e da armadura sagrada de São Miguel Arcanjo. Contigo somos mais fortes. Deus, eu sou o eu sou, eu sou contigo, Senhor, e Tu és comigo. Amém. Pai Celeste, Eu agora, pela fé, clamo a proteção da Vossa armadura para que possa permanecer firme contra Satanás e todo o exército em nome de Jesus Cristo e assim vencê-lo todos os dias. Por isso, eu tomo a Vossa verdade contra todas as mentiras e enganos do inimigo astucioso que ronda a minha vida. Tomo das minhas mãos a Vossa justiça para vencer os maus pensamentos, as más inclinações, os maus desejos e afugentar Satanás da minha vida as acusações malignas da minha vida, as negatividades e as forças do mal. Tomo nas minhas mãos o equipamento da oração, do Evangelho da paz e deixo a minha zona de conforto, o meu comodismo para combater, para lutar pela vida com força e animação, pois é isso que o Senhor deseja de mim, que eu honre a vida que me destes e acima de tudo, Senhor, tomo a Vossa fé para barrar o caminho da minha alma de qualquer dúvida, de qualquer incredulidade, de qualquer medo que me trava, trauma, dores do passado, eu me fortaleço e tomo, Senhor, a Vossa salvação nas minhas mãos. Confio em Vós para me proteger o meu corpo, a minha alma, o meu espírito contra todos os ataques da vida diária, contra todos os inimigos, contra todas as forças do mal que tentam prevalecer. Senhor Deus, tomo a Vossa palavra e peço que o Seu Santo Espírito me capacite a usá-la eficazmente contra os inimigos e cortar toda a escravidão que me prende cativo, cativa e me libertar contra as amarras do mal. No poderoso nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu me revisto dessa armadura sagrada, vivendo, rezando em completa dependência de Ti, bendito Espírito de Luz. Amém. Querida alma que ora comigo nesse momento, o Senhor não nos pede muito, Ele só nos pede que estejamos em sintonia com os Seus mandamentos, ensinamentos de amor. Dessa forma, você estará sempre conectado, conectada com os Anjos Celestiais. Eles nos ajudam por meio da fé e pela atenção que damos à Santa Palavra. O nosso coração se enche de confiança. quando assumimos as promessas de Deus para as nossas vidas. Basta somente determinar que aquilo se realizará pela força da nossa fé, pelo nosso amor e pelas nossas atitudes diárias em prol dessa transformação. os que são ajudados e firmados no Altíssimo jamais se confundem. Serão preservados de dias maus. A verdade é que o maligno não tem poder sobre aqueles que estão firmados em Deus no nome de Deus. Ele se frustra o inferno treme diante dos servos de Deus daqueles que realmente tomam a decisão de estar nessa Santa Presença e de fazer a vontade de Deus nas suas vidas. Pai bondoso gostaríamos que todos os seus filhos fossem fiéis a Ti. Por isso oramos por todos aqueles que não oram, que não creem, que não confiam, que não esperam e que sofrem que suas vidas sejam tocadas com o seu santo poder. Amém. Vamos orar juntos o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo para a proteção no combate, defesa nos momentos de dificuldade, justiça e força diante das provações da vida e para vencer todas as ciladas do demônio. Repita comigo. São Miguel meu arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Deus o submeta. Instantemente vos pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai do inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvindo-os. Jesus Cristo, atendendo-os. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Querido São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, vós, que é cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, anjo perfeito, adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, tu que fostes coroado de honra e de glória, rogai por nós. Querido São Miguel Arcanjo, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. Anjo São Miguel, poderoso guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, vós, que sois guia, sois consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, tu que és o esplendor e a fortaleza da igreja, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria daqueles que choram e sofrem, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, anjo dos anjos, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, tu que és a força dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, arcanjo da força daqueles que combatem pelo poder de Jesus Cristo, rogai por nós. São Miguel, anjo luz, confiança das almas, daquele último momento da vida. Esteja conosco e rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, arcanjo poderoso, nosso auxílio em todas as nossas adversidades, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, aralto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, tu que és o consolador de todas as almas que estão no purgatório, rogai por nós. Meu querido arcanjo São Miguel, a ti o Senhor incumbiu de receber todas as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, nosso príncipe, nosso advogado e nosso fiel protetor, fazei justiça para as nossas vidas e rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, arcanjo, príncipe da igreja de Cristo, valoroso guerreiro do Altíssimo, para que sejamos dignos das promessas do Senhor. Amém. Estivemos, estamos e sempre estaremos juntos reunidos em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. São Miguel, arcanjo, esteja ao seu lado todos os dias da sua vida. Amém. Amém.